Opa pessoal, vou apresentar aqui o book autoboot silicone da Mepolif Nesse book aqui foi feito uma alteração em relação ao autoboot normal Foi inserido nele aqui dois calços Dois calços aqui que não tinha no autoboot em borracha normal Esses calços servem para ficar para fora da janela E dar uma melhor estabilidade na regulagem São feitos para que a superfície de contato desse de forma mais uniforme Esse book em silicone, ele é um book concebido para ser antitemperatura Não sofrer com baixos ou altas temperaturas Ele é padrão VSR10 janela aberta Ou seja, não serve em canos de janela fechada Isso é compatível com o padrão VSR10 Nos canos da WE Ele não fica bom porque o cano da WE é extremamente pequeno Então para usar com esse bulking eu tenho que ser feita a troca do cano Porque a janela da WE é extremamente pequena Ou o armeiro tem que saber fazer adaptação Eu recomendo mesmo a troca do cano na linha de GBBs da WE Esse book em silicone faz muito sentido para GBBs Porque ele vai sofrer menos com as quedas de temperatura Toda vez que estão disparando na GBB Ele por ser em silicone Ele é um book mais mole do que o de borracha Tende a dar mais spin Por ser mais mole